Ainda na região Nordeste Mineira, um homem, outro crime, né? Um homem matou a companheira com 20 facadas e tentou por fim a própria vida. 20 facadas! 20 facadas! O feminicídio foi registrado na cidade de Santa Helena de Minas, no Vale do Mucuri. 20 facadas, Fantoni! 20 vezes o camarada esfaqueou a mulher. É, Saulo. E olha que nós estamos no Agosto Lilás, hein? Ainda temos a última semana do Agosto Lilás, em que as autoridades têm tanta preocupação com as questões de relacionamento. E essa é mais uma situação também que vai mexer com a necessidade de leis, uma mudança na legislação. Olha só o detalhe. O suspeito tem 29 anos e ele tinha uma união estável. O que é uma união estável com uma mulher de 30 anos? Ele viviam juntos. Não tinham o relacionamento formalizado, não eram casados, mas conviviam. E há suspeita de que tinham um relacionamento instável. E o homem, por motivos de ciúmes, ele teve uma briga com a mulher e fez vários golpes, né? Praticou, deu vários golpes de faca contra ela. Em seguida, ele diz que durante a briga a mulher tomou a faca dele e teria dado um golpe na barriga, o que provocou um ferimento gravíssimo nele. Mas essa versão está sendo contestada por testemunha, Saulo. Essa questão de que a mulher teria tomado a faca e conseguido golpeá-lo, o suspeito, o companheiro dela, isso aí está sendo rechaçado pelas testemunhas. Mas o cidadão foi, o suspeito, foi socorrido com vida, foi levado, internado em um hospital da região em estado grave, mas não com risco de morrer e está sendo feito um tratamento para salvar a vida dele. O detalhe é que essa moça tinha, essa mulher tinha um filho que ficou sob os cuidados da avó. E aí, Saulo, mais um crime de feminicídio. Mais um crime em que o cidadão, por motivos de ciúme, ele mesmo assumiu isso, perguntado, mas por que você brigou com a sua companheira? Por que você agrediu? Ele mesmo admitiu para os policiais ali no momento em que ele estava sendo atendido pela polícia, por técnicos de enfermagem da Prefeitura de Santa Helena, ele mesmo admitiu que seria por motivos de ciúme. Aí, Saulo Bernardo, a gente fica naquela situação. Será possível que vamos ter que trocar a certidão de casamento por um título de propriedade, uma escritura? Porque a impressão que você tem é que as pessoas agora têm a propriedade da pessoa. Então, em pleno agosto lilás, essa situação em Santa Helena de Minas, Saulo. Eu pensei que esse agosto lilás, obrigado, Fontana, eu pensei que esse agosto lilás ia ser um mês menos violento, mas é um crime pior do que o outro quando se trata de marido e mulher. É uma coisa pior do que a outra. É aquele negócio que eu sempre falo, né? Vai entrar num relacionamento, investiga a vida da pessoa antes de você entrar num relacionamento, ver onde que a pessoa mora, com quem que ela mora, o que ela faz pra ganhar dinheiro, com que trabalha, como que ela trata, como é o caráter dela no sentido de tratar as outras, de tratar pai, de tratar mãe. Porque se não entra num relacionamento abusivo, entra num relacionamento que vai fazer a pessoa sofrer, aí acontece isso daí, matou por ciúme, ciúme doentio, ciúme doentio, ciúme carnal, ciúme que não é amor, ciúme que tira a vida das pessoas, mata a vida das pessoas. Como o Fantoni disse, é certidão de casamento ou é título de propriedade? Porque ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Ah, eu não quero mais viver com você. Então vai pra cada um pra um canto. Não tá dando certo? Vai pra um canto, não tem solução alguma? Depois de todas as possíveis tentativas, não tem solução alguma? Vai viver em paz no seu canto, eu vou viver em paz no meu canto, Deus te abençoe, pronto, acabou, fim de história. Agora, pra que acontecer uma dessa aí? 20 facadas, 20 facadas. E vem mais caso igual, né? Tá me avisando aqui, vem mais caso igual. Em plena segunda-feira, seu Albuquerque Júnior.